Olha, a primeira sessão de quimioterapia que o ex-presidente será submetido amanhã vai incluir três medicamentos. O repórter José Roberto Burnier conversou com o médico de Lula e ele acredita que a chance de cura é muito grande. O doutor Roberto Calil Filho é quem está coordenando a equipe médica que está acompanhando o ex-presidente Lula. Ele é médico particular de Lula há mais de 20 anos. Doutor Calil, o senhor esteve neste domingo com o ex-presidente. Como é que ele está? Tranquilo. Primeira fase, tranquilo, confiante. Evidentemente, por orientação médica, está falando menos para poupar as cordas vocais. Ele está muito rouco? Um pouco mais rouco, porque foi submetido a exames ontem. Então, isso causa um processo inflamatório e ele está um pouquinho mais rouco. Ele sente dor? Não, está super tranquilo. Não sente dor? Está tranquilo, ciente do diagnóstico, ciente das etapas de tratamento. Como é que o presidente recebeu a notícia? Bom, não digo a você que se recebe bem uma notícia dessa, mas recebeu otimista e com força. Mesmo sem poder falar, Lula deu instruções. Conversando com ele hoje, ele fez questão, aliás, quando ele entrou no hospital, ele fez questão de que os paulo lançassem um boletim médico. E por determinação dele, eu conversei com a imprensa e estou conversando com você também. O senhor diria que o tumor dele foi descoberto no início? Não dá para dizer que foi bem no início e nem muito avançado. É um tumor que, como disse, localizado e que os oncologistas acham que a resposta à quimioterapia vai ser muito boa. Ele é uma pessoa do ponto de vista clínico extremamente estável e saudável. E que, pontualmente, foi descoberto um tumor de laringe. E que vai ter que ser submetido a um tratamento mais agressivo com quimioterapia. Lula vai receber um coquetel com três medicamentos. Taxotere, cisplatina e fluoruracila. A ação da quimioterapia é semelhante no tratamento de qualquer tipo de câncer. O medicamento age para tentar interromper a multiplicação desordenada das células. Um tumor se forma quando, por algum motivo, um grupo de células começa a se dividir de forma acelerada. O problema é que esse tratamento não é seletivo. Ele não atua só sobre as células doentes. Ataca também as células sadias. As que sofrem mais com a ação da quimioterapia são as que se renovam mais rapidamente. Como as responsáveis pelo crescimento de pelos e cabelos, pela renovação da pele e do sistema de defesa do organismo. Por isso, durante esse tipo de tratamento, o cabelo cai, a pele descama e o sistema imunológico é afetado. Quais são os efeitos colaterais que normalmente acometem um paciente que passa por esse tipo de tratamento? Esse tipo de quimioterapia são efeitos gastrointestinais. Então, tanto de arreia, como obstipação intestinal. Enjoo. Enjoo. Queda da imunidade. Astemia, quer dizer, um tipo de fraqueza. Isso pode acontecer. Queda de cabelo? Queda, com certeza. Queda de cabelo. Cabelo e barba? Cabelo e barba. Ou seja, todos os pelos? Isso. Isso. É bem provável que ocorra isso com esse tipo de tratamento. Isso até o final da quimioterapia? Até o final da quimioterapia. Depois, evidentemente, recupera. 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 Quanto tempo que ele vai ficar recebendo a medicação? Isso depende. Isso depende da evolução dos efeitos colaterais, talvez, que tenha ou não. Na segunda-feira, os médicos vão instalar, do lado direito do peito do ex-presidente, um cateter chamado de portocat. É um caninho de 10 centímetros de comprimento que é ligado diretamente na veia subclávia e aí o medicamento entra na corrente sanguínea. Como o tratamento vai ser intensivo, Lula vai para casa com uma bolsa de infusão presa na cintura, que vai continuar injetando o quimioterápico por cinco dias. Eu sei que no aniversário ele comentou com o senhor e o senhor o convenceu a vir aqui fazer o exame. A gente sabe que o presidente Lula não é muito afeito ao hospital, ele não gosta muito, ele não gosta muito de fazer exames. Foi difícil o senhor convencê-lo a vir fazer os exames? Não, veja, ninguém gosta de fazer exame, ninguém gosta de ficar em hospital. Agora, mas desde o momento que nós conversamos na quinta-noite e que ele queria postergar, evidentemente, a avaliação dele até para o ano que vem, a própria dona Marisa insistiu, olha, você está aí com esse problema na garganta há 40 dias, então vamos fazer os exames. E ele veio no dia seguinte. Essa doença aí surgiu nos últimos meses, né? Talvez, quiçá, no último ano. E imperceptível, né? Agora começou... E a assintomática? A assintomática, até que ele começou com esses sintomas de corda vocal aí, há uns 40 dias, que seja, dois meses. O senhor comunicou ao presidente Dilma sobre a doença dele? Ele pediu para que comunicasse. E como é que a presidente reagiu? Como qualquer pessoa querida, reagiu com apreensão. No primeiro momento foi de choque, né? O presidente Lula, ele fumou ou ainda fuma? Não, ele parou de fumar há um ano. Há um ano? Mas, como vocês sabem, ele era um fumante. Mas ele não tem problema hereditário nesse caso? Tem, ele teve um irmão com o mesmo problema. Com o mesmo tumor? É, com o mesmo tumor semelhante na laringe, se eu não me engano. Eu não sei detalhes do caso, mas ele teve um irmão com esse tipo de problema. Qual é a possibilidade, em tese, qual é a possibilidade de cura do presidente Lula desse tumor? Se falar em cura, segundo os oncologistas, eles estão extremamente otimistas em relação ao tratamento proposto. A quimioterapia seguindo de radioterapia. Então há uma grande chance da cura, segundo os oncologistas, em torno de 80%. De chance de cura, cura total. É, o que é bastante bom.